Olá, estamos de volta eu e Paulo La Sálvia com informações sobre as eleições 2018. A Advocacia-Geral da União criou uma força-tarefa para atuar durante as eleições. Quem explica como vai funcionar do trabalho é o Procurador-Geral da União, Sérgio Tapete. A ministra baixou uma portaria pedindo, determinando para que a Procuradoria-Geral da União designasse 300 advogados da União espalhados em todas as nossas unidades. Regulamentamos essa portaria da ministra, baixamos uma ordem de serviço, onde destacamos em cada unidade quantos advogados da União ficariam responsáveis para que a gente possa, nesse período eleitoral, dar essa rigidez e segurança jurídica a esse processo eleitoral ao longo do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro. Tanto no final de semana, como no domingo especialmente, mas em todo mês, nós estamos monitorando diariamente qualquer demanda judicial que possa ser ajuizada, qualquer ação judicial que possa ser ajuizada pelas provas de judiciário, estaremos monitorando essas ações. Então, tendo alguma ação judicial, haver necessidade de uma atuação rápida da Advocacia-Geral da União, nós assim atuaremos. Renata, vamos conhecer agora o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018. Coordenado pela Polícia Federal, o centro foi instalado nesta semana aqui em Brasília. Lá estão monitores que mostram em tempo real informações sobre as eleições em todo o país, inclusive a localização de candidatos que contam com escolta de agentes federais. A intenção é garantir a lisura das eleições e a rápida atuação em caso de ocorrência de crimes eleitorais. A experiência do Brasil na organização de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas está agora a serviço das eleições. Nesta sala, em Brasília, funciona o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que dá apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública para agilizar a investigação de crimes eleitorais. Durante o primeiro turno, o Centro Integrado funciona de 1º a 8 de outubro. Já no segundo turno, de 22 a 28 de outubro. É a primeira vez que nós criamos um centro onde se congregam as forças que vão realizar a proteção e a viabilização das eleições de 2018. As outras vezes nós fazíamos isso internamente, agora com os outros órgãos, seguindo uma experiência exitosa que foi a experiência dos grandes eventos. São 14 órgãos compartilhando dados em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Haverá um fluxo de informações entre as instituições, entre o Tribunal Superior Eleitoral, com as orientações, diretrizes, esclarecimentos em relação às normas expedidas, também porque precisamos da autorização da Justiça Eleitoral para atuar salvo no caso de flagrante delito de crime eleitoral. Por meio destas telas, é possível acompanhar as estatísticas sobre inquéritos eleitorais desde o início da propaganda no rádio e televisão, que começou em 16 de agosto. Também se pode acompanhar as apreensões de bens e as equipes da Polícia Federal que fazem a segurança dos candidatos. Segundo a Polícia Federal, na semana que antecede às eleições, o número de inquéritos para investigar crimes eleitorais aumenta em 50%. Entre as irregularidades estão propaganda ilegal, caixa 2 e boca diurna. A integração de informações por meio deste centro vai facilitar o combate a esses crimes e garantir uma eleição mais tranquila e segura. A questão dos chamados fake news, que tem evidentemente o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, ou mesmo o andamento das eleições. Então, esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Essa integração, então, nós teremos uma visão macro, pronto atendimento, melhor resposta, melhor subsídio à justiça e à própria população, à sociedade como um todo. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre as eleições 2018. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri